Todas as segundas, quartas e sextas são assim aqui no Espaço Esportivo Maria dos Remédios. As aulas de Karatê com a Ceisei Jana Borges acontecem nestes três dias. E a turma acompanha todos os movimentos da arte marcial japonesa. Além da luta tradicional, eles aprendem a filosofia da arte que vai muito além do esporte. Explica o modo de entrar, porque é cultura oriental, o Karatê. Então tem o jeito de entrar no tatame, uma palavra que se usa, tem o comportamento dentro do tatame. Eu explico muito a respeito disso, mas de modo geral é uma aula normal e eles mesmos acabam se adaptando normalmente. E isso encantou o Francisco, que aos 67 anos entrou nas aulas aqui do Espaço. O Karatê, além de objetivar uma atividade física, ou seja, o nosso dia a dia, a gente tem mais disposição a acordar, a levar a vida, ele também existe uma certa filosofia onde nos passam, como diz ali os princípios, a alegria, o esforço. Então existe toda uma consciência por trás da aula. Princípios esses que são lembrados em todas as aulas. A prova de que não existe idade para aprender é que todo mundo treina junto, independente da faixa etária. E quem é novinho se inspira. Passar de faixa, todas as faixas, virar uma sansei. O Karatê é um dos vários esportes que são disponibilizados aqui no Espaço Maria dos Remédios. E assim como ele, outras 10 modalidades estão com inscrições abertas. Todas as aulas são gratuitas, não existe a necessidade de nenhuma roupa especial para a prática. Por isso, é só ficar de olho nas modalidades do que é necessário para se inscrever. Nós temos o balé, que é segunda, quarta e sexta, o balé terceira idade. Temos o balé infantil, que é crianças, jovens e adultos também, que é terças e quintas. Temos o Karatê, segunda, quarta e sexta. Temos o Canoa Havaiana, segunda e quarta. Nós temos o Taekwondo, terças e quintas. O Yoga, terças e quintas. Testado médico atualizado, dizendo que você está apto à prática esportiva. E o RG, comprovante de residência, uma foto três por quatro. E o RG, comprovante de residência, uma foto três por quatro.